o o Eu amo você! A mão inteira e a mão inteira está vermelha na cara do morro. Que isso? Leite aqui dentro? Eu só queria jogar na cobre. Eu só queria jogar na cobre. Ela está parada, ela está parada. Eu estou ganhando a cobre. Eu vou jogar na cobre. Eu vou jogar na cobre. Eu vou jogar na cobre. Ele vai desligar. Desliga, tá? Ela quebrou. Ela quebrou. Ela quebrou.